Amigos e amigas no caminho da tradução de hoje traz o sucesso I never love again é de acordo com o histórico essa canção de 2018 o filme nasce uma estrela Lady Gaga recebeu um telefonema de uma amiga de infância só já estava em seus últimos momentos de câncer no momento em que ela recebeu a notícia ela foi de encontro essa amiga que faleceu 10 minutos antes da chegada de Lady Gaga então Lady Gaga resolveu compor essa canção e homenagear a amiga é uma canção que fala de despedida e sofrimento e de saudade por isso queremos dedicar essa canção de 2018 a todas as famílias que estão tendo a saudade nesse tempo de pandemia a cantora Lady Gaga lembrou que Sonja virou um presente trágico naquele dia da filmagem da última cena do filme mais uma estrela mas hoje hoje nós queremos fazer memória todos vocês amigos e amigas que sofrem a saudade de quem vocês amam devido ao vírus na pandemia de covid-19 por isso vamos juntos viajar no caminho da tradução eu queria poder poder ter me despedido eu queria dito tudo que eu tinha vontade talvez até chorado por sua causa se eu soubesse eu seria a última vez eu teria partido meu coração ao meio tentativa de preservar uma parte de você não quero sentir outro toque não quero me venturar numa nova paixão não quero conhecer outro beijo não quero entregar meu coração a um desconhecido nem deixar que outro dia comece não vou deixar a luz do sol entrar não nunca mais vou amar de novo 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 nunca mais vou matar uma hora eu quero sentir que não é verdade que você se foi amor Porque meu mundo fica girando sem parar E eu cancelo o lugar Não quero sentir outro toque Não quero me aventurar numa nova paixão Não quero conhecer outro beijo Não quero outro nome saindo da minha boca Não quero entregar meu coração a um desconhecido Nem deixar que outro dia comece Nem vou deixar a luz do sol entrar Não, nunca mais vou amar quem vou Não quero conhecer esse sentimento Só se for entre nós dois Não quero desperdiçar esse momento Não quero dar para o outro o que há de melhor em mim Prefiro esperar por você Não quero sentir outro toque Não quero me aventurar numa nova paixão Não quero conhecer outro beijo Não, só se for da sua boca Não quero entregar meu coração a um desconhecido Nem deixar que outro dia comece Não vou deixá-lo no sol entrar Nunca mais vou amar de novo 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 Nunca mais vou amar de novo